O primeiro orador desta noite é o Tiago Santos! Restyler, não é? Portanto, uma plataforma online. Tiago, bem-vindo. Portanto, estamos a falar, sem dúvida, de uma plataforma de troca de roupas usadas. Portanto, eu acho este projeto brutal. Estão a ver? Até porque eu só tenho roupas usadas. Não é que eu já fiz? Não é que vai ser mesmo bom este projeto para mim porque eu só tenho roupas usadas. Se eu tivesse roupas novas, ah, e tal, uma plataforma de roupas usadas. Eu só tinha roupas novas? Não dava. Agora, com estas minhas roupas usadas, se calhar vou ser... Não são só usadas. Ah, não? Não? Pronto. De roupas, só. Entretanto, a equipa técnica está-me aqui a dizer, sim, estou a ouvir, Sami, sim. Portanto, para não me mexerem muito no boneco, está bem? E para... projetem a voz. Ao projetarem a voz, isto vai ser tudo muito mais simples. Não comecem a agarrar no boneco, está bem? Isto só vai atrapalhar. Projetem a voz que se vai ouvir bem, está bem? Obrigado, Sami, pelo teu contributo. Bom, sendo assim, Tiago Santos, Ristailer. Ok. Uma salva-te para lá. Vou tentar não chorar. Ora bem, venho-vos falar do Ristailer, que basicamente dá-te uma necessidade que a Joana tem, já a vou conhecer melhor, que é que tem um ropeiro cheio de roupa que já não usa e quer se ver o livro dela. Para isso, a Joana montou um blog, nesse blog ela vende a roupa dela e põe a roupa dela à venda, também tem, também vende, por exemplo, no LX Factory, mas nós achamos que existe uma melhor maneira para fazer estas transações de roupa. Mas será que a Joana tem um problema de acumulação ou será que existe mesmo um mercado e uma oportunidade para isto? Temos números dos Estados Unidos em que já temos 9,5 milhões de toneladas que são as mulheres gastam o dobro do dinheiro, aqui nada de novo. No que toca é Portugal. Não existem números para isto, mas temos no LX já 280 mil itens para troca, o custo justo tem 100 mil itens, mas nós achamos que não são plataformas tão preparadas para este efeito, não têm uma componente social forte que torne estas transações mais eficientes. Para tal, agarrámos na roupa toda que a Joana tem no blog dela e damos um perfil do que será o Restaller, como já estão nos próximos segundos, vai aparecer. O Restaller é o perfil que nós sugerimos para a Joana, onde reflete a realidade, onde nós temos uma coisa no armário, onde temos os itens, onde nós podemos não só vender as nossas coisas, mas também, principalmente, encontrar as pessoas que têm as mesmas necessidades ou que têm as necessidades compatíveis com as nossas. Onde será muito fácil eu carregar roupa, onde rapidamente poderemos pôr isto online e, pronto, uma novidade para vocês, a Joana agora está grávida, não é? E seria muito interessante em ter uma plataforma em que, por exemplo, pudesse arranjar outras pessoas que tivessem roupa de grávida para vender. E a próxima compra que irá fazer, que também, como vocês adivinham, será a roupa para bebés. E, portanto, não, acionar um filtro para roupa para bebés, ou seja, temos todo o manancial de trocas que serão muito mais rápidas, ainda por cima, isto são trocas, neste caso, são muito específicas, são muito sazonais e seria muito melhor se tivéssemos uma maneira de transacionar as roupas rapidamente. Este conceito não é propriamente novo, já existe lá fora, por exemplo, temos o Threadflip, vou-vos mostrar o Asus Marketplace a seguir, mas o que fazem, basicamente, é separar as pessoas e ficar com uma percentagem sobre o que as pessoas transacionam. Nós não queremos fazer isso. Como não queremos fazer isso, queremos fornecer um serviço gratuito, logo vamos ter que ganhar dinheiro com publicidade. Mas existe mercado de publicidade, alguém compra online, alguém compra publicidade online. Ora bem, do que nós podemos ver, nos Estados Unidos existe uma tendência crescente e é o único canal que tem um crescimento acentuado, já está a aparecer aqui, já há para o ano que vai ter uma previsão de 52 bilhões de dólares para gastar em publicidade online. Quando passamos, o Saúde a seguir vai ter a publicidade, a nível global, temos 134 bilhões. Desses 134 bilhões existe uma estimativa de 20% só para o retalho, para a parte do retalho. E achamos que o Restyler será uma plataforma privilegiada porque é um canal segmentado avançado de publicidade. Ou seja, quando estamos no Restyler queremos comprar roupa, queremos transacionar roupa, emprestar, alugar, o que é que seja. Não é como temos neste momento no Facebook ou no Twitter em que as pessoas estão mais preocupadas em transacionar, em comunicar, desculpem, em comunicar do que propriamente em comprar alguma coisa. E neste sentido seria um projeto em que temos uma segmentação muito mais avançada e muito mais direcionada para o setor do vestuário. Temos aqui a equipa, temos a Joana, que vocês já conhecem, temos o João Pescala, que design, o Rui Figueiredo, desenvolvimento, e aqui o vosso camarada. E queremos que o Restyler aponte principalmente para a sustentabilidade ecológica. Todas estas toneladas de roupa que vão para o lixo não faz sentido nenhum. São um problema ecológico tremendo e que deve ser reduzido e pretendemos que seja uma maneira para o fazer e para contribuir para isso. Por outro lado, queremos que seja também que aponte para uma sustentabilidade económica. principalmente numa altura de crise, não faz sentido nenhum termos dinheiro parado num roupeiro quando podemos ter esse dinheiro no nosso bolso, que é onde ele faz falta. E neste sentido, fará todo o sentido, Restyler, no mesmo sentido a palavra Recycle, e é isso que nós queremos apontar por este projeto. basicamente é isto, e agradeço o vosso tempo e a vossa atenção, e o meu e-mail tiago.santos.br.restower.net, se tiverem dúvidas também vou estar por aí, vou abrir uma cerveja com vocês. Obrigado. Obrigado, Tiago.